Minha rapaziada galera aí com mãozinha pra cima, quem que é Banda Arco Saita aí? Alô Prefeito Linsinho, aí no bando Volvo, marcando presença juntamente com toda a sua equipe E lembrando, logo em seguida tem pra você Forró dos Balas, ou Cessa, em nome da Prefeitura Municipal de Natuba Prefeito Linsinho, festa de Natal em Pirauá, com vocês, Banda Arco Saita! Sim, 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 sim Música Música Tchau, tchau. 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 Música 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 Música